Olá, malta! Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre os 13 livros que eu li em Agosto. Finalmente! Finalmente! Tive um mês de verão em condições, porque eu costumo ler imenso no verão, mas este ano, não sei porquê, tipo junho e julho lipa aí 5 livros em cada mês. Portanto, Agosto foi um mês incrível. Vou tentar não me alongar muito para este vídeo, não ficar tipo com meio ar. Vamos começar. O primeiro livro que eu li foi A Filha do Presidente, do Bill Clinton e do James Patterson. Já vim a ler este livro há algum tempo. E, pronto, basicamente, como devem perceber pelo título, a filha de um ex-presidente desaparece, é raptada. Está escrito na capa, por isso é que eu estou a dizer, não é spoiler. E, pronto, a história é à volta dele, do ex-presidente, do pai dela, a tentar encontrar a filha. E eu gostei muito deste livro. O livro tem... mais de 550 páginas, e eu li-o em dois dias. Dez-lhe cinco estrelas. Achei mesmo, mesmo interessante. E a escrita... está até incrível. Depois, li A Hipótese do Amor, da Ali Hazelwood. Este livro é um livro de romance, de Woman in Stem. Pronto. E, basicamente, a Olive tem uma amiga que gosta de um rapaz com quem a Olive já andou. E a amiga quer, tipo, começar a andar com esse rapaz, mas como acha que a Olive ainda gosta dele. A Olive, basicamente, diz-lhe que tem um encontro, e depois a amiga encontrar no laboratório, e para ela achar que... para a amiga achar que a Olive está num encontro, tipo, beija o superior dela. Não é o superior dela, mas é superior, tipo, no laboratório. E depois eles criam uma relação falsa para a amiga acreditar. E este livro é mesmo fofo. Eu dei 5 estrelas e eu dava nada por este livro. Tipo, não dava mesmo nada por ele. Até eu li na aplicação do Kindle, e depois é que comprei a cópia física. Mas foi... é mesmo fofo e eu amei. 5 estrelas. Depois, li um livro... na aplicação do Kindle também, que foi... Eu sei o que vocês fizeram, da Dorothy Comson. Comson. E pronto, este livro é passado... Depois do Covid. E era por isso que eu queria ler. E porque a capa também é... Chamou-me a atenção. Mas eu não gostei muito do livro. Eu dei-lhe 3 estrelas. Não percebi muito bem o que é que se estava a passar. Não gostei das personagens. Mas, tipo, o livro não era aborrecido. Por isso é que eu lhe dei 3 estrelas. É porque foi um livro fácil de ler à mesma. Mas não adorei. Se quiserem ler, leiam. Mas não é daqueles que eu diria, tipo, por favor, leiam. Sabe? Pronto. E, basicamente, uma senhora, uma das vizinhas... Isto é sobre uma comunidade, tipo, de vizinhos. E uma das vizinhas vai para o hospital. E quando vai para o hospital, deixa um caderno em que ela escreve, tipo, sobre a vida dos vizinhos. A outra vizinha. E, então, depois, tipo, vão-se descobrindo bons segredos da comunidade. Mas eu fiquei um bocado perdida no meio da história, vou ser sincera. Depois, li o meu primeiro livro da Emily Henry. E a Emily Henry passa o saldo dela no TikTok. Portanto, o primeiro livro que eu li dela foi o Booklovers. Este livro é sobre a Nora e o Charlie. E a Nora é uma agente literária e o Charlie é um editor. E, pronto, no início do livro, tipo, a Nora vai apresentar um livro ao Charlie. E ele não gosta do livro, tipo, o Dai é super arrogante. E depois eles acabam por se encontrar, dois anos depois, na cidade onde se passava esse livro. Que ele não gostou. Eu fiz uma review deste livro. No meu Insta, se quiserem vão-a ver. Mas, basicamente, o que eu gostei mesmo muito neste livro e o que me fez dar-lhe 4 estrelas. Porque até meio do livro eu não estava a gostar muito. Foi, tipo, era um bocado aborrecido. Mas o que eu gostei mesmo nele e o que me fez dar-lhe 4 estrelas foi que, no fim, nenhuma das personagens, tipo, se diminuiu. Acabei na vida das outras pessoas. Então, a perspectiva, tipo, como normalmente em livros de romance de cidade pequena, tipo, há sempre uma pessoa que muda a vida inteira para ficar com a outra. E neste livro isso não aconteceu. E eu achei mesmo incrível e então dei-lhe 4 estrelas. Depois, li a precoela de um dos meus livros favoritos. Que é o We Were Liars, da E.Blockhart. E a precoela é Uma Família de Mentirosos. E esta, pronto, se vocês leram o primeiro livro, é sobre a mãe de um dos miúdos. Não é sobre a mãe de um dos miúdos. É a mãe de um dos miúdos a contar uma história de um dos verões dela na ilha. E, pronto, eu não posso falar muito do livro sem dar spoilers. Porque tem spoilers do primeiro livro. Mas dei-lhe 5 estrelas. Gostei muito deste livro. Também gostei muito do primeiro e quase ninguém gosta. Mas gostei muito mais, não gostei muito mais deste livro, mas gostei mais deste livro do que do primeiro. E aconselho-vos mesmo a lerem. Depois, li um livro da Tessa Bailey, que é o It Happened One Summer. Também foi o meu primeiro livro da Tessa Bailey. E eu estava muito ansioso nada para este livro. Porque este livro é, tipo, sobre um influencer que vai para uma cidade pequena. E conhece um pescador lá. E, pronto, eu gostei muito. Gostei mesmo muito. Tem muito smut. Portanto, se vocês não gostarem disso, não leiam. Tem mesmo muito smut. E, pronto, neste livro, uma das pessoas mudou a vida dela para ir... Não é para caber a vida de outra pessoa, mas, tipo, mudou a vida dela e fica com outra pessoa. Mas eu continuo a gostar muito dele porque, tipo, mudou a vida dela, mas mudou porque evoluiu enquanto pessoa. E eu achei isso mesmo muito fixe. Dei-lhe 5 estrelas também. Depois voltei ao Kindle e li The House Across the Lake, de Riley Sager. Eu nem sei o que dizer sobre este livro. Tipo, este livro foi incrível. Foi o melhor livro que eu li este mês. Por favor, leiam. Por favor, leiam. E esteve, tipo, tantos plot twists. E, normalmente, nestes livros de thriller, tipo, eu chego a meio do livro e já sei o que é que vai acontecer no fim. Eu nem sei o que dizer. É que eu não sabia o que é que ia acontecer. E eu precisei de uns minutos olhar para o teto depois de eu acabar de ler para interiorizar o que é que tinha acontecido. Gente, este livro é sobre... Passa-se num lar. E, tipo, uma das pessoas que lá vive, observa um casal que vive, tipo, do outro lado do lago, com uns binóculos. E depois, tipo, acontecem umas cenas boas estranhas. E uma mulher desaparece. Vocês têm mesmo que ler este livro. Depois li outro livro da Emily Henry, li o romance de verão, porque ele foi traduzido mês passado e eu comprei-o. Porque, pronto, mais uma vez toda a gente está a falar da Emily Henry e eu queria ver o que é que se passava com ela. Ainda tenho mais um livro dela para ler. Estou um bocado confusa porque eu pensava que tinha dado 3 estrelas e meia a este livro. Mas ele não aparece ali como 3 estrelas e meia. Mas eu no TikTok meti 3 estrelas e meia. Pronto. Este livro é do estilo do Book Lovers. É sobre a January e o Augustus. E eles são os dois escritores. E, por mera caso, por destino, acabam numa casa, tipo, acabam a ser vizinhos. Num lago também. Que eu achei que foi uma coincidência boas grande. Mas, tipo, eu gostei deste livro. Este livro foi o fim. Basicamente, tipo, eles têm os dois de entregar um livro. Mais ela do que ele. Mas ela está com um bloqueio de escrita. E não consegue escrever. E, então, eles, tipo, combinam trocar de estilos literários. E escreverem um livro no estilo da outra pessoa. E, depois, pronto, acabam por passar muito tempo juntos. E apaixonam, assim, não sei o quê. E eu gostei muito deste livro também. Só que, imaginem. Eu acho que estou a ficar um bocado farta de romances fofinhos do TikTok. Porque eu achei um bocado aborrecido até no meio do livro. Quando, finalmente, começou a acontecer alguma coisa. Também pode ser só da escrita da Emily Henry. É verdade. Mas, tipo, aconselho-vos a ler. É fofinho. Foi fácil de ler. Dei, aparentemente, 4 estrelas. Mas eu tenho quase certeza que foi 3 e meia. Depois, li um livro da Taylor Jenkins Reid. Porque estava mesmo no mudo para ler um livro dela. Porque eu gosto muito da escrita dela. Li Desi Jones and the Six. Porque já andava a meter esse livro para o lado há algum tempo. Imaginem, eu achava que não ia gostar muito do plot. E depois, afinal, o que eu acabei por não gostar assim tanto foi a forma como estava escrita. Tipo, gostei mais do plot do que da escrita. Porque eu não sabia que este livro é feito num estilo de entrevista. E eu não fazia ideia. Mas, pronto, é sobre a Daisy Jones, que é uma cantora. E sobre os The Six, que são uma banda. E eles juntam-se. E depois é, tipo, a história deles. Desde antes de serem uma banda. Até ao fim da banda. E, pronto, eu gostei. Dei-lhe 4 estrelas também. Não é o meu livro favorito da Taylor Jenkins Reid. Mais pela escrita do que pela história. Porque, pá, achei mais difícil conectar-me com as personagens assim. Que é só eles a falarem. Do que, pronto, do que quando temos, tipo, os sentimentos deles sabem. E quando temos uma história. Mas eu gostei. Dei-lhe 4 estrelas. Depois, comecei uma trilogia. Não vou falar muito destes livros. Porque vai sair um vídeo só sobre eles. A seguir a este. Li o The Summer I Turned Pretty. Da Jenny Han. Dei-lhe 3 estrelas e meia. E depois li It's Not Summer Without You. Dei-lhe 4 estrelas. Gostei mais deste do que deste. Portanto, este, se vocês já ouviram a série. Sabem do que é que é. Mas, basicamente, é tipo, são livros fofinhos de verão. Tipo, duas famílias vão sempre para a mesma casa. Nas férias de verão. E depois uma apaixona se põe um irmão. Mas, afinal, já não gosta desse irmão e gosta do outro. E pronto. Então, agora eu leo o último. Não tive tempo de ler o último. Portanto, quando acabar de o ler, o livro... O livro. O vídeo vai sair. E vai ter a minha opinião sobre eles. Depois, li o quinto livro de Bridgerton. Acho que é o quinto. Que é o Para Sir Philip com Amor. Que é a história da Eloise. E... Ah, vai. Imaginem. Eu acho que estou a chegar à conclusão de que não gosto muito da série em si. Acho os livros um bocado aborrecidos. Mas eu gostei desta história. Dei-lhe 3 estrelas e meia. Foi fofinha. Eu acho mesmo que o meu problema com esta série é que eu acho a escrita um bocado aborrecida. Mas não vou falar mais sobre este livro porque não sinto que vou receber hate. Porque toda a gente adora a série dos Bridgerton. 3 estrelas e meia para o livro da Eloise. E depois, li um livro. Do MJ... All... All... Litch. R. Litch. Foi o meu primeiro livro dele. E... Imaginem. Isto é o sétimo livro da série de Ellen Grace. Mas eles não precisam de ser lidos em ordem. Portanto, eu li este. Li o Mal no que é. Eu dei-lhe duas estrelas. Este livro é um policial. Thriller barra policial. E pronto. Tipo, imaginem. Encontram um corpo. E depois vão à procura das pessoas que mataram essa pessoa. Tipo, é mesmo um policial... Policial. E eu não sei. Se não gostei do livro. Porque... Imaginem. Não lhe dei uma estrela. Portanto, não foi tipo... Terrível nunca. Terrível não aconselho a ninguém. Então, foi assim. Dei-lhe duas estrelas porque... Primeiro li em brasileiro. E faz-me muita confusão ler em brasileiro. Porque tem expressões. E as construções frásicas te fazem muita impressão. Para ler, para mim é um bocado complicado. Tipo, é mesmo complicado. Perdi muito boi na história. E depois... Achei que o livro tinha muito... Tinha demasiado. Ela sente-se assim e assim e assim porque assim e assado. E ele sente-se assim e assim porque isto e aquilo. Tipo, eu não quero saber como é que eles... Tipo, eu quero saber como é que eles se sentem. Mas não é preciso a cada frase dizerem-me que a pessoa se sente assim. Estão a perceber? Pronto, dei-lhe duas estrelas. Mas se gostarem deste estilo de livros, eu aconselho. Achei que a história foi interessante em si. E tenciono ler mais um livro dele, que é o Verdade e Consequência. Porque esse foi o primeiro livro que eu quis ler, mas ainda não encontrei esse. E pronto, e foi isso. Acho que este foi um bom mês de leituras. Dei bastantes cinco estrelas, bastantes quatro estrelas. Mas não esperem três livros para setembro porque não vai acontecer. Porque eu tenho exame este mês. Mas vamos ficar felizes com a vitória de agosto. E pronto, não se esqueçam de subscrever o canal, que eu gosto no vídeo. Se quiserem comprar livros pela book, têm o meu link na descrição. Uma porcentagem da vossa compra vai para a minha conta de book para eu gostar em livros. Que claramente eu preciso, como vocês viram. E durante é isto. Vemo-nos no próximo vídeo.